E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O diabo veio falar... O inferno, o diabo... O diabo veio falar os números da megacena. Ô, rapaz, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana e o relato que eu vou contar hoje é super curto. Os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Eu sei que vai ter gente que não vai acreditar nessa história, mas não tem problema. A história não aconteceu comigo e quando me contaram, foi sob promessas de não contar pra ninguém da família. Olha, a pessoa que me contou estava um pouco harta ali, bebeu e acabou soltando essa. Bom, vocês não são da família, então vamos lá. Não era pra contar pra ninguém da família. Como vocês não são família, eu vou contar pra todo mundo aqui. Então vamos lá. Eu não vou dizer aqui o grau de parentesco dos envolvidos pra não, né, correr o risco, enfim. João sempre foi um cara que gostava de dinheiro, mas gostava muito mesmo de dinheiro. Fazia conta do troco de cinco centavos e ainda brigava. Um pouco avarento, eu diria. Nunca gostou de dividir nada e nem dar nada de graça pra ninguém. Apesar de se denominar evangélico, ele xingava muito, nomes feios e pelados, que eu não vou mencionar aqui. Nomes feios e pelados? Como que é nome pelado? Apesado deve ser. Nomes feios e pesados, que eu não vou mencionar aqui, vocês já devem imaginar. Certo dia, em um ataque de fúria e raiva, que eu não soube o motivo, Ele falou alto. Eu não acredito que o demônio tenha poderes. Ele não sabe do futuro. É um... Um merda... Enfim. Se ele fosse realmente tão poderoso, me falaria os números da mega cena. Ó, tirando uma com o diabo. Naquela mesma noite, ele adormeceu no sofá. Quando, de repente, no meio da madrugada, ele teve uma paralisia do sono e viu um ser de capa preta e capuz. Ele era todo negro e não tinha rosto. Ele garantiu que estava bem acordado e se lembra de tudo com detalhes. Aquele ser misterioso e apavorante falou em alto e bom som os números da mega que o João tinha pedido mais cedo. Foi as únicas palavras que saiu daquele rosto escuro. João estava apavorado, suando muito e sem conseguir mexer sequer um músculo quando começou a pedir em pensamento a ajuda de Deus e começou a orar o Pai Nosso. Não se sabe se por conta disso o ser se virou lentamente e saiu pela porta da sala, como se nada o amedrontasse. João, aos poucos, foi recuperando o ar e conseguindo se mexer e levantar dali. Orou muito, pediu perdão a Deus, chorou de medo e não dormiu mais aquela noite. No outro dia, quem disse que teve coragem de preencher uma cartela com os números? E não foi porque não lembrava não, pois ele nunca se esqueceu dos números. Foi medo de jogar, de ganhar, de ficar rico às custas do diabo e lhe dever a alma, né? À noite, após o horário que sai os resultados dos jogos, ele não teve coragem de olhar se os números eram os mesmos ditos pelo ser de capa preta. Não sabia se aguentaria aquilo. E até hoje, após um ano, mais ou menos, ele nunca olhou para saber se de fato estavam certos os números. Quais os números? Não sabemos, ele não fala. E acho que nem deveria mesmo. Bom, agora é só para mim. Dá um... Peraí, licença, gente. Bom, ok. Então, vai ficar sempre na dúvida. No fim, ficou com medo, mas o fato é que ele desafiou, desrespeitou o capiroto e falou Peraí que eu já vou aí te dar o... Mas eu acho que ele fez bem em não jogar. É, porque... Já pensou? Eu também acho que... Sei lá. Ele ia ganhar e aí depois ia falar Bom, agora eu te dei o prêmio, agora eu quero outra coisa. Vai saber, não sei. Aparece o bicho lá falando os números. Você ia ter coragem de jogar? E ganhar? E, né? Sei lá. Prosa, né? O que vem assim, o que vem dos capirotos. Não sei não. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que vem dos capirotos. 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 Obrigado.